Aça em irmãos, eu vou ler aqui no Evangelho de João, capítulo número 15, a partir do versículo 1, gostaria que todos me acompanhassem, João capítulo 15, a partir do versículo Diz assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavador, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma, nada pode, não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhe e lança no fogo e ardem, se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Amém? Amém. O Senhor Jesus, Ele fala de união, de estarmos nele, Ele diz que sem Ele nós nada podemos fazer. Nós vemos pessoas caminhando em círculos, sem sair do lugar, dizendo, eu luto, eu luto, eu luto, mas nada acontece, eu quero algo, mas não acontece, o Senhor, Ele tem compromisso em cumprir com essa palavra, e quando Ele diz, sem mim nada poderei te fazer, Ele não está de brincadeira. E por muitas das vezes, quando o Senhor fala de limpeza, Ele diz, vós já está limpos pela palavra que nos tenho falado. nós, a igreja do Senhor, temos parado para ouvir o noticiário, parados para ver o que está acontecendo na internet, nas redes sociais, parados para ouvir o vizinho, às vezes o nosso próprio coração, o que Ele quer, mas menos para ouvir o que Deus tem para falar para nós. Então, se nós quisermos ser limpos e permanecermos vivos, porque Jesus, Ele foi bem claro que Ele disse que aquele que não estiver nele será lançado fora, e queimará o fogo e arderá. Então, se nós quisermos estarmos limpos, para estarmos vivos na presença de Cristo, nós precisamos parar para ouvir a palavra de Deus. Não podemos nos contaminar, e o Senhor, Ele diz isso para os discípulos. Nosso comportamento, quando eu digo nós, eu me incluo nesse meio, nesse grupo, tem sido parecido com um de muitos grupos, menos com um de discípulos. Os discípulos, eles obedeciam a Cristo. Jesus mandava eles ir para o alto mar e eles iam. Jesus começava a pregar e eles se sentavam para ouvir. Eles davam atenção ao que Jesus fazia, ao que Jesus falava. Mas nós estamos muito preocupados com as nossas próprias vidas. Pedro largou as redes, largou a sua vida para seguir a Cristo. Nós precisamos, às vezes, todos os dias, largar o nosso próprio Deus. Cristo diz, quem quiser vir a pós-me, neve-se a si mesmo e siga-me. Nós precisamos fazer isso. Estar em Cristo. Jesus, quando Ele fala de videira e fala de ramos, Ele também fala de vida. Quem está vivo tem fome, quem está vivo tem sede. Nós temos visto muitos mortos espiritualmente. Não tem sede da palavra, não tem fome da palavra. Ele acha que carregar um título de servo do Senhor é o suficiente e não é. Muitos vão se deparar com a surpresa de Jesus voltar e Ele ficar. Porque não está empadrado no centro da vontade de Deus. Jesus, Ele está no povo lavado, reunido, no sangue de Jesus, que aguarda a sua volta. Que crê na sua morte, mas principalmente na sua ressurreição. Que Ele vive para dar vida com abundância a todos. Então, que a gente possa valorizar o ato que nós vamos fazer hoje, a ceia do Senhor. O sangue que nos lava, que nos purifica, que nos torna a cada dia nova criatura. Eu agradeço pela tua oportunidade. Obrigada.